Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 26 de outubro de 2016. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e você pode participar fazendo perguntas. Vamos falar a respeito do outubro rosa, formas e tratamentos de identificação de câncer de mama e também de colo de útero, que sem dúvida nenhuma está incluso aí nesse aspecto. Você pode participar fazendo perguntas e emitindo as suas opiniões através do telefone 3721-6955. Também pela rede social no endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Lá você pode dar um curtir na nossa página e participar. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Giovana Dias Cabral, ela é radiologista e vem nos falar exatamente a respeito do outubro rosa. Tudo bom, doutora Giovana? Bem-vinda. Obrigada. Bom dia, Zambraano. Bom dia aos telespectadores. Fico muito honrada, muito feliz com o convite. A satisfação é toda nossa em recebê-la. A senhora pode começar nos contando a respeito de como começou o outubro rosa e como é que foi esse movimento? Foi fora do Brasil, inclusive, né? O outubro rosa começou em 1990, aproximadamente. A primeira teve uma corrida em Nova York, que era chamada Corrida pela Cura. E por isso o símbolo que é o laço rosa, porque eles identificaram as corredoras com o laço rosa para conscientizar a população sobre a importância aí do diagnóstico precoce do câncer de mama. E logo depois, em 1997, essa corrida veio tendo todos os anos em Nova York. Mas em 1997 eles começaram a iluminar alguns marcos nas cidades de cor de rosa, prédios. Foi iluminado vários locais. Aqui em Poços, até hoje, a gente tem o Cristo. No Brasil, o primeiro a ser iluminado foi o Cristo Sedentor. E tudo isso para chamar a atenção da população, chamar a atenção das mulheres, chamar a atenção dos maridos, de toda a população sobre realmente aí a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E o foco é o câncer de mama? Eu falei do colo do útero, mas ele entra nesse aspecto de busca de algo assim, não? Hoje em dia, com todas essas campanhas, o Outubro Rosa, ele é principalmente um movimento para alertar realmente sobre o câncer de mama. Mas como é um câncer em 99% das mulheres, a gente aproveita para conscientizar sobre o colo de útero também. Mas o foco é o câncer de mama, como em novembro é o de próstata. Doutora, é o seguinte, eu fico pensando porque, segundo a gente vai buscando informação e lendo a respeito e a própria vida nos ensina, existe uma janela que é indicado a partir de determinada idade de uma mulher começar a fazer as mamografias. E antes disso, antes dessa janela, quando não há um termo comparativo de um exame, por exemplo, como é a identificação precoce nesses casos? Bom, na verdade, a primeira identificação é o autoexame. Então, a mulher tem que se examinar, porque qualquer carocinho, qualquer alteração na pele, qualquer alteração no mamilo, a mulher tem que se atentar e procurar um médico, o especialista, o postinho, para ver o que está acontecendo com ela. Aí a gente pode fazer diversos exames para pesquisar o que está acontecendo nessa mulher. Lógico que, na grande maioria dos casos, quando a mulher acha um carocinho, uma alteração, graças a Deus, a maioria é benigno. Mas a gente tem que conscientizar e ela tem que procurar, ela tem que ir atrás para saber o que está acontecendo. Fora isso, as mulheres que têm uma predisposição genética, que têm mãe, irmãs e tias, todas da parte feminina e da família, todas as mulheres que têm um caso de câncer de mama na família, elas têm que ir atrás mais cedo. Aí elas entram numa pesquisa mais cedo, a partir dos 30 anos ou até antes. Qual a idade indicada para começar a fazer mamografia? Hoje, o Ministério da Saúde, ele engloba a campanha de mamografia nas pacientes de 50 a 69 anos, que é onde a gente tem a maior concentração dos casos de câncer de mama. A cada 5 câncer de mama, 4 são nessa idade. Mas, nós temos cada vez mais, vendo aí, aqui em Posto, eu vejo todos os dias no CACOM, mulheres cada vez mais jovens chegando para a gente com câncer de mama. E isso pode alterar esse índice, essa mudança, vamos dizer, etária, essa ampliação etária da abrangência da doença, do câncer, pode mudar essa janela também? Sim, com certeza. O Colégio Brasileiro de Radiologia hoje e de Mastologia, a gente já está tentando puxar essa idade, tentando puxar para de 40 a 45, já se ter a primeira mamografia, exatamente pelo que você me falou, para a gente ter até um comparativo, para quando a paciente chega com uma alteração, eu já tenho um exame ali dela um pouco mais jovem para eu poder comparar. Aquilo ela já tinha? Aquilo apareceu agora? Aquilo cresceu? Então, a gente está tentando fazer uma campanha bem efetiva nesse sentido, para tentar que o governo também, através do Ministério de Saúde, consiga baixar a faixa etária. Agora, o que a gente ouve falar também dos médicos é que o tecido da mão, ele é muito espesso, né? E ele apresenta esses nódulos. A maioria deles não são malignos, é isso? Exatamente. A mulher, ela passa por diversas fases durante a vida, né? Desde a primeira menstruação, o período aí de ter os seus filhos, até a menopausa, e junto com as mudanças no corpo, as mudanças nos ovários, no útero, a gente tem as mudanças no tecido da mama. Então, a mulher, ela vem, quando ela é mais jovem, com uma mama mais densa, mais cheia de glândula, preparada principalmente para ela amamentar. Então, é uma mama mais cheia de glândula, que pode aí aparecer diversos nódulos, ou até, muitas vezes a paciente sente um carocinho, não é, são as próprias glândulas da mama que encaroçam. Mas isso só o especialista vai poder falar, e os exames complementares, que a gente vai poder olhar e falar, não, isso é um carocinho, isso não é um carocinho, isso é alguma coisa que sobrou do aleitamento materno, várias coisas. Então, a gente tem que, a paciente tem que se atentar, ela tem que olhar, palpar e procurar sempre o especialista. Agora, doutora, nós que temos a tecnologia ao nosso dispor, acaba se tornando muito mais fácil, né? Hoje em dia, nós temos esses exames de imagem de alta definição, o que possibilitam também diagnósticos mais efetivos, mais eficientes, podemos dizer assim, mais certeiros, talvez, é isso? Isso. Hoje em dia, a mama, a gente ainda tem a mamografia, que talvez seja o exame mais simples por imagem da mama, mas um exame importantíssimo. Um raio-x da mama. É o raio-x da mama. Nós temos a ultrassonografia da mama, a tomossíntese, que é um exame que é feito junto com a mamografia, que também é um exame muito completo, e a ressonância magnética da mama, que hoje em dia aí, muita gente ainda não conhece, ainda não sabe as indicações, mas é um exame excelente, que está chegando aí só para nos ajudar, para cada vez a gente fazer um diagnóstico mais precoce. Isso é o mais importante do câncer de mama. Não é, muita gente fala em prevenção, prevenção, prevenção. O câncer de mama, a prevenção, ela é muito relativa. Então, o principal do câncer de mama é o diagnóstico precoce. É a gente achar a lesão antes que ela, talvez, vire um nódulo, antes que ela tenha diversas lesões numa mama só, ou que pegue a axila, ou qualquer outro órgão aí. E no caso de câncer, ela é um câncer normalmente, a senhora pode falar disso, normalmente agressivo, ou ele tem vários aspectos, às vezes ele é mais tranquilo, ele não se desenvolve para outras áreas do corpo. Como é que funciona o câncer de mama nesse aspecto? Nós temos diversos tipos e subtipos de câncer de mama, mas o mais comum deles, ele, se ele não for detectado precocemente, se ele não for detectado bem pequenininho, ele pode vir a ser um câncer bem agressivo, com a mulher podendo perder a mama, perder parte da axila, e ele se espalhar para outros órgãos, né? Pode ir para o pulmão, para ossos, para a cabeça. Então, tudo isso faz a gente se atentar aí, mais uma vez, a gente descobrir isso quanto mais cedo possível, porque a chance de cura desse câncer é imensa. É uma chance de 100% de cura, se detectado bem precocemente. E aí entra exatamente essa campanha do Outubro Rosa, que é o estímulo que as mulheres precisam para buscar o auxílio médico e se examinar também, né? Isso, durante uma época, eu lembro, assim, que havia até um comercial, não sei se a senhora é tão velha quanto eu, assim, mas a gente lembra de um comercial de matriz que fazia o autoexame na televisão, e aquilo foi, talvez, o primeiro passo para que houvesse uma disseminação dessa informação, para que essa informação fosse, se tornasse pública, né? Para as mulheres utilizarem aquilo de uma forma melhor. Hoje, o autoexame é menos indicado? Existe a necessidade extrema da mamografia? Comercial da Cassia Kiss, né? É isso aí. Então, você lê. Foi o primeiro, a primeira grande campanha que a gente teve no Brasil foi realmente com a Cassia Kiss se autoexaminando. O autoexame, ele continua tendo uma extrema importância e não, os outros exames não substituem completamente. A mulher tem que começar com o autoexame, sim. Não tem como. De preferência... Em qualquer idade. Em qualquer idade. De preferência, logo após o período menstrual, onde a mama está menos inchada, é mais fácil de detectar. Seria muito importante que a mulher fizesse esse autoexame durante o banho com um sabonete ou um óleo, porque os dedos deslizam melhor e ela pode conseguir detectar melhor. A gente pede para fazer... Inicialmente, a gente sempre pedia para a mulher colocar o braço para cima, mas é importante que coloque o braço para cima, examine a axila e com o braço para baixo também, examinando toda a mama atrás do mamilo, que é muito importante, que é um lugar que às vezes a mulher esquece, né? Próximo desse ossinho que a gente tem no meio do peito, que também é muito importante. Então, o autoexame, ele é importantíssimo. A mamografia também não tem substituto. Ela tem que ser feita. É todo um conjunto. Tem que ser feito todo o conjunto de ações. E o Outubro Rosa está aí para conscientizar as mulheres e toda a população disso. Agora, as mulheres têm à disposição a rede pública de atendimento de saúde, né? Que também está inserido nessa questão do Outubro Rosa e recebe as pessoas para que realizem esses exames, não é isso, doutora? Sim. A rede pública, ela dispõe de todos os exames. Todos os exames que a gente falou aqui. É, tanto os médicos e as enfermeiras do postinho e os especialistas, eles fazem o exame de palpação nas mamas das pacientes, quanto a mamografia, se necessário um ultrassom, se necessário a própria ressonância magnética e as biópsias. Porque quando a gente encontra um carocinho, encontra uma calcificação suspeita, algo na mama, é muito importante que hoje, graças a Deus, a gente tem disponível. Antigamente, a gente encontrava qualquer coisa, tinha que fazer uma cirurgia imensa, tinha que tirar a mama. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu posso pegar através da mamografia, através do ultrassom, eu posso colocar uma agulhinha bem em cima do carocinho, tirar um pedacinho dele, mandar para análise e a partir daquilo saber se ele é um câncer, se ele não é um câncer e fazer uma cirurgia bem direcionada, uma cirurgia mais conservadora, que não vai tirar uma parte tão grande da mama da paciente. Isso é muito bom também. O SUS também, ele dispõe de todos esses recursos. Em cirurgia, são cada vez melhores também hoje em dia, né? Exatamente menos, vamos dizer assim, radicais. É isso. Com certeza. Tira só um pedacinho, só o local que é necessário mesmo. Isso, muitas vezes é necessário retirar a retirada da mama toda. Pela agressividade ou pelo tempo que aquele tumor está ali. Pelo comprometimento, né? Pelo comprometimento. Então, muitas vezes é necessário a retirada da mama. Mas a gente cada vez consegue, inclusive, reconstruir essa mama mais rápido, ter um retorno mais rápido, que se aquela paciente já pode colocar um implante de silicone ou um retalho de músculo, para ela, esteticamente, já se recompor. E isso é importantíssimo para a mulher. Sem dúvida. Bom, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, 3721-6955. Pela rede social também, facebook.com.br, Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Música A mulher já era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía para uma festa, tinha vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu vou imaginar que ia ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Inflar, referência em reconstrução do sorriso. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468, 3712-6693. Na Confraria da Coxinha, você vai encontrar os melhores mini-salgados de Poços de Caldas e região. Todos em formato de coxinha e com os mais variados recheios. Coxinha de picanha, de abóbora, coxinha de brócolis. Venha experimentar. Mini-churros e coxinha trufada você também encontra na Confraria da Coxinha. Faça sua encomenda e surpreenda seus convidados. Rua Assis Figueiredo, número 720, esquina com a Rô Pernambuco. Telefone 3721-7548. Confraria da Coxinha. Aqui tem mais recheio. Que areia? Agora é que areia do Paulão. Com a mesma qualidade e agilidade do Depósito do Paulão, que há mais de 10 anos atende Poços de Caldas e região. Telhas e tijolos de todos os tipos. Areia, cimento, ferragens, esquadrias em geral, blocos cerâmicos, blocos de concretos, elemento vazado, manilhas e telhões. Que areia e Depósito do Paulão cobrem qualquer orçamento e garantem a melhor negociação com a melhor forma de pagamento. Aceitamos todos os cartões e ConstruCard. Que areia? Avenida Monsenhor Alderige 320, Country Club. Depósito do Paulão. Rua Coronel Virgílio Silva, 1353. Viver a escola é construir um mundo de conhecimentos. Viver a escola é aprender, fazer, conviver e ser. Viver a escola é provocar transformações. O Colégio Nini Mourão, parceiro da Rede Pitágoras, tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que os incentive a vencer desafios. Material didático com metodologia inovadora, estrutura e qualidade de ensino diferenciadas. Venha para o Colégio Nini Mourão, rede de ensino Pitágoras. Matrículas abertas, informações 3729-6550. Eita Colégio Bão, venha conhecer. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo o que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia. 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco. No início, hoje, entrevistando inclusive a doutora Giovanna Dias Cabral, ela é radiologista. Estamos falando a respeito do Outubro Rosa, essa campanha que começou nos Estados Unidos e tomou conta praticamente do mundo inteiro. No Brasil, não é diferente. Nós aderimos a essa campanha e estimulamos que as mulheres realmente procurem especialistas e façam exames aí, buscando identificar precocemente qualquer eventual problema para que ele seja corrigido a tempo, qualquer eventual problema relacionado ao câncer. Então, aqui em Poços de Calvas, este ano, o Outubro Rosa começou com uma caminhada. Foi interessante, muitas pessoas aderiram, muitas mulheres participando e a nossa equipe de jornalismo esteve presente, fez a reportagem e nós vamos mostrar agora como foi. Vamos assistir. A animação no sábado de manhã não faltou no coreto da Praça Pedro Sanches. Esse pessoal veio participar da Caminhada Rosa, atividade realizada para despertar nas pessoas a prevenção contra o câncer. Essa é a terceira caminhada que nós estamos realizando, é a caminhada do Outubro Rosa, que tem o objetivo de despertar a população para a necessidade da prevenção dos cânceres mais comuns, né? Que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Com as mulheres da Caminhada Rosa, também estava o pessoal da terceira idade, comemorando mais um encontro. Uma série de eventos voltado para a comemoração do mês do idoso. Então, a gente, esse ano, está contando com uma participação muito grande de todos os grupos da cidade, os CRAS, os UBS, os grupos da terceira idade do SESC, da COPOS, do SOS. Enfim, a gente está reunindo o grupo dos idosos da cidade de Costa Calda. Em 2016, a campanha Outubro Rosa tem como tema o câncer de mama. Vamos falar sobre isso? O objetivo é fortalecer o diagnóstico precoce da doença. Vale lembrar que no Brasil são registrados 50 mil novos casos todos os anos. O Outubro Rosa é um movimento mundial, né? Então, assim, pelo mundo inteiro, as pessoas, no mês de outubro, elas realizam essa campanha para que as pessoas despertem, né? As mulheres despertem a necessidade de estar realizando os exames de rastreamento, né? Que é a mamografia, o papanicolau, que é o preventivo, né? Para que a gente possa realmente estar aí diminuindo os índices de câncer, de colo de útero e de mama. O assunto é sério, mas por aqui elas querem mostrar que é possível encarar a doença e vencê-la. Eu acho que além da prevenção que o Outubro Rosa traz, essa lembrança para a gente, a caminhada também vem para mostrar que a gente está bem, que a gente está feliz, que o câncer não é o fim, que a gente pode comemorar sim. E mostrar para quem está começando o tratamento também que tem um caminho que pode dar certo e que a gente está bem. Parabéns pela realização desse evento. E o Jonathan tem uma pergunta aqui para a doutora Giovanna. O evento é muito importante para poder prevenir e achar o câncer de mama precocemente, né? Mas eu já vi casos, assim, absurdos de pessoas que estão do tamanho de uma laranja, fica às vezes muito maior, o tumor cresce tanto, fica às vezes maior do que o seio, né, doutora? É uma situação complicada. Como que chega num ponto desse, num patamar desse? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder. Na verdade, assim, infelizmente hoje a gente ainda tem, assim, muita mulher que ela tem vergonha, vergonha de procurar o médico ou de falar com o familiar, com o filho, com o esposo. A gente já pegou casos de não, você está falando do tumor ficar maior do que a mama, a gente já pegou casos em que destruiu a pele, a paciente chega para a gente pura ferida, assim. Ou seja... Normalmente são pacientes mais idosos, muita paciente da zona rural e não é por falta, a gente tem, a prefeitura atua na zona rural, mas é vergonha, são pacientes que não querem mostrar ou tem medo do que aquilo pode ser, não sabe que pode ter uma cura, então é muito triste e não é, e acontece. Eu já vi... Eu ia falar isso, a senhora falou aí, negócio de zona rural, nos municípios menores. Essas informações são tão disseminadas, assim? Por exemplo, os postinhos de saúde, os PSFs, estão igualmente equipados com os dos centros maiores, por exemplo, Poços de Caldas e os outros municípios próximos aqui? Ou é o pessoal mais da zona rural, essa questão de vergonha mesmo é a maior incidência desses casos? É a questão da vergonha mesmo, porque assim, equipados em termos de pessoal, todos estão, e todos eles têm uma referência. Então, todos os postinhos de zona rural, todo, nem sempre é postinho, muitas vezes o médico do PSF, ele vai até as fazendas, eles examinam os pacientes lá, e eles encaminham para fazer a mamografia, encaminham para fazer qualquer outro exame, no centro de referência. E hoje em dia, com a internet, com a televisão, é uma coisa que está muito mais acessível, então acaba chegando em todo mundo. Mas realmente, infelizmente, ainda tem aquela mulher que tem vergonha, que não tem coragem de mostrar que seja para o esposo ou para o filho, e vai escondendo. Durante o tempo que eu estive em Belo Horizonte, realizando matérias, tinha uma campanha do governo do estado, na época o governador era o Antônio Anastasia, que era um ônibus, um ônibus com o exame de mamografia, um itinerante, que rodava o estado todo, então assim, em Minas Gerais nós temos mais de 800 municípios, são cidades pequenininhas, às vezes, isoladas. Mas assim, durante essa matéria, observei pessoas novas, mulheres, jovens, que muitas vezes deixam o tumor crescer com medo de perder a femininidade. Perder o... parar, deixar de ser mulher porque, de repente, tem medo de tirar a mama ali, né? Isso acontece muito no seu dia a dia, na sua rotina, assim, com os pacientes, esses relatos? Como é que está? Como é que é isso? Acontece muito num primeiro momento. Num primeiro momento, naquele momento em que a paciente, ela para e fala, eu tenho um câncer de mama, eu tenho a possibilidade de perder a minha mama. Isso, para a mulher, é uma mutilação. É uma mutilação, ela perder aquela mama. Então, num primeiro, a doença, ela tem as etapas, né? A paciente passa por todas essas etapas. Mas, graças a Deus, o que a gente vê hoje, principalmente aqui com a atuação do CACOM, e com a atuação de vários grupos, a gente estava conversando aí no intervalo, da Cláudia, que é uma pessoa super engajada, que ajuda demais. E, com a ajuda dessas pessoas, dos psicólogos, a gente vê que as mulheres, elas têm uma força que elas tiram de onde elas nem imaginam que elas têm. Então, a partir daquele primeiro momento, daquele choque, ela vai se fortalecendo e ela consegue lidar com isso muito melhor. Mas, com certeza, é uma causa complicada para a mulher. É impactante, né? Para a cabeça da pessoa, né? Porque, assim, não adianta ela fugir, né? Eu acho que, por mais que ela tenha esse medo, eu acho que não adianta ela fugir ou adiar o problema de retirar esse tumor, ou, às vezes, ter que fazer a retirada da mama. Porque, quanto antes ela resolver esse problema, melhor. E, muitas vezes, detectando um módulo pequenininho, às vezes, não precisa da retirada da mama, não é isso? Não precisa da retirada da mama. Muitas vezes, não é necessário a quimia-radioterapia, que, além... Não perde nem cabelo, então. Exatamente. Que a feminilidade, ela vem ali. A mulher perdeu... Está mexendo com a mama, né? Que é um órgão ali dela, um órgão íntimo dela. Ela vai perder cabelo, ela vai perder cílios, muitas vezes, vai perder sobrancelha. E isso mexe muito com o psicológico. Mas, se a gente detectar esse nódulo, essas calcificações, o que seja, bem no início, a chance dela nem perder a mama é enorme. Agora, doutora, durante o intervalo, também estávamos falando sobre isso, sobre a divulgação errada de uma possibilidade de interferência acontecer durante o exame da mamografia, né? Circulou aí na internet que, eventualmente, a mamografia pode incidir em câncer de tireoide. Isso é verdade? Isso acontece? Não, isso não é verdade. É mito? Isso não é verdade. Mentira. No vídeo que correu a internet, ele começa com inúmeras mentiras. A primeira mentira é que houve um aumento na incidência do câncer de tireoide em mulheres, devido o aumento aí do nosso rastreamento por mamografia. E isso é mentira. Não houve um aumento em momento nenhum nos últimos 10 anos ou 15 anos da incidência do câncer de tireoide. O câncer de tireoide em mulheres e em homens, ele realmente, uma parte, uma parcela pequena deles, tem a ver com radiação, mas são doses grandes de radiação. São acidentes com radiação, como aquele que houve há alguns anos em Goiânia, né? Sim, no César, né? Isso. Então, é com acidentes ou profissionais que estejam expostos à radiação muito frequentemente. Na mamografia, eu posso citar aqui que os exames que a gente faz hoje, mais comuns, que emitem radiação, é a radiografia, né? O raio-x, a mamografia e a tomografia. Peraí, mas é uma dose muito pequena e risória para provocar isso. Além de ser uma dose muito pequena, é uma dose que ela é focalizada. A gente, hoje em dia, todos os nossos aparelhos, você vai fazer... A mamografia, dentre eles, é o mais seguro de todos e a dose é menor. Mas vamos supor que você vá fazer um raio-x de tórax. A radiação que vai pegar, que seja nas suas pernas, nos testículos ou nos ovários, ou na cabeça, é mínima. É uma radiação parecida com uma radiação da gente tomar algumas horas aí do sol, do meio-dia, numa praia aí? É quase a mesma coisa. A gente faz... os aparelhos estão muito modernos para não espalhar e não pegar radiação em outros ovos. Agora, doutora, falando do câncer de tireoide, eu tenho observado, eu tenho notado que pessoas frequentes, talvez por lidar por saúde, eu tenho visto mais casos de câncer de tireoide, inclusive em homens, o que é raro, ele incide mais em mulher. Existe ali, mas ele incide mais em mulher. E são pessoas que a gente acompanha no dia a dia. Tem... poços de caudas, tem o histórico, tem alguma coisa... Puxou o assunto, né? Traz, tem esse aumento, assim, você tem algum dado nesse sentido? Não, poços tem... Não, eu não tenho nenhum dado nesse sentido. Mas realmente a gente nota que não é a incidência do câncer de tireoide, mas a incidência dos nódulos de tireoide, dentre eles benignos, malignos, realmente... Porque nem sempre é câncer, né? Nem sempre, muitas vezes, é verdade. Isso é um dado meu. Então, assim, eu fiz residência em São José dos Campos, eu passei três anos em São José dos Campos. Realmente, assim, a quantidade de exames da tireoide que eu fazia normal, que eu dava um diagnóstico de exame normal lá, era bem maior. Mas eu não sei se é por aqui a gente ser uma referência, e aí vir muita gente das cidades vizinhas, e aí acabar esse montante aparecendo mais, ou se realmente, por a gente ter uma radiação maior na cidade em si, isso pode ter alguma... A gente não tem dado e não tem pesquisa em cima disso. Para a gente afirmar algo assim, a gente tem que ter uma pesquisa com um número grande e considerável de pacientes, e um longo período, um longo prazo de tempo, para a gente conseguir provar que isso seja uma verdade ou uma inverdade. Mas o nosso dia a dia, os nódulos de tireoide, eles são assim, todos os dias, eu faço inúmeras biópsias, todos os dias eu vejo muito nódulo. E tem aumentado mesmo? Eu estou há 11 anos em pós-calves. Eu tenho feito mais biópsias, mais biópsias atualmente, mas realmente a medicina está avançando muito. Então a gente não consegue saber se é porque eu tenho feito mais diagnóstico, o paciente tem mais acesso, então a gente faz mais exame, a gente vê mais as alterações, e aí a gente acaba fazendo mais biópsias e descobrindo mais casos de câncer. É porque a gente levanta esse assunto, a gente até volta com a pulga para trás da orelha. Mas em Poços de Caldas tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, instalada aqui, tem um laboratório Poços de Caldas, que fez uma extensa pesquisa, inclusive traçando dados médicos, em relação a essa questão da radiação natural de Poços de Caldas, que se dá através de contaminações com radônio. E eles fizeram diversos pontos de coleta desse radônio em diversos locais da cidade, inclusive nos que teoricamente seriam os mais suspeitos, e todos estavam dentro da normalidade, todos estavam dentro do padrão aceitável, não expondo a população a nenhum risco efetivo, nenhum risco grande de desenvolver alguma doença, algum câncer, por exemplo, algum tumor. Então, na realidade, Poços de Caldas está tranquila nesse aspecto, não há motivo para, em absoluto, criar algum tipo de possibilidade nesse segmento. Mas eu acho que ainda falta muita informação, Zambrano. A gente consegue, nós como jornalistas, às vezes em redações que nós queremos fazer matérias, mostrar a incidência de determinados problemas, em nível estadual e federal, nós conseguimos essas informações com facilidade. Porém, a nível municipal, nós temos uma dificuldade muito grande de recolher essas informações, por exemplo, em quanto aumentou a incidência, ou a detectação, às vezes não é nem a incidência. Pois é, mas aí são pesquisas médicas, né? A gente não consegue ter acesso a essas informações muitas vezes, e mesmo pedindo para secretarias de saúde, enfim, o que me preocupa, porque os dados estaduais e os dados federais, eles são feitos de dados municipais. Mas eu tenho a teoria da conspiração nessa daí. Eu acho que ninguém quer mostrar o índice dentro de casa, vamos dizer. Sabe como é que é? Tem uma questão política envolvida nisso também, que muitas vezes pode ter alguma conexão. A senhora acha que não? Eu acho, eu realmente, eu acho só, que um dos fatores que atrapalha... Pelo menos na divulgação que eu falo, não nos números, né? Mas um dos fatores grandes que atrapalham aqui, e todos sabem, é realmente essa amplitude. A gente se perde. Talvez por a gente ser o único cacom aqui próximo a algum tempo, agora, né, tem em outras cidades, mas assim, por um bom tempo, gente, eu atendo paciente que vem de perto de Itajubá. Então, como que a gente vai fazer um índice nosso? Ok, agora, quem sabe aí para a faculdade de medicina, a gente tem isso. A gente consiga que os alunos e os professores se engajem aí em pesquisa, em pesquisas, porque eu acho importantíssimo isso para a cidade. Não só no caso dos cânceres, mas em tudo. E aí a gente ter esses dados bem sólidos. Dados científicos, né? Quando eu falo de pesquisa, né, Zambrana, às vezes eu falo, assim, olhando a nossa vida, a nossa rotina como jornalista, mas olhando também a nossa rotina enquanto estudioso, enquanto um aluno de uma universidade que, de repente, precisa fazer um trabalho, precisa fazer ali uma monografia, um médico que, às vezes, precisa fazer um estudo de caso, levantar informações. Essas informações, se elas tivessem um acesso disponível, né, seria bem mais fácil, facilitaria bastante, né? Só um detalhe, e olha que são dados públicos. São dados públicos. Então vamos para frente. Vamos para um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Tem um hospital que parece grande, mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas, ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das instalações e equipamentos. É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, o cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3 mil conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed. Referência em cuidar. Estilo Elegância Sofisticação Bom gosto Você só encontra aqui Superlar Móveis Tudo em 12 vezes nos cartões Venha conhecer nosso showroom Superlar Móveis Superlar Móveis Em Poços de Caldas Rua Correia Neto Número 25 A Multíplice está há 20 anos no mercado Desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa Com uma infraestrutura que garante O melhor suporte O melhor treinamento E a perfeita funcionalidade do seu sistema Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo Utilize os nossos sistemas E faça uma excelente gestão de sua empresa Faça-nos uma visita Multipe-se soluções em sistemas Rua Barros Cobra 581 Telefone 3697-0550 A Arcanjo e Máximo desenvolve software específico de acordo com sua necessidade Atendendo mais de 200 clientes nos estados de Minas Gerais e São Paulo Está à disposição para colaborar com sua empresa Softwares para gerenciamento de farmácia Nota fiscal e eletrônica Ordem de serviço Financiamento e estoque Livro de entrada, saída e apuração de resultados para pequenas empresas Ligue e peça uma visita Você sabe se ouve bem? Venha para Audins Aparelhos Auditivos E saiba tudo sobre a sua saúde auditiva O objetivo da Audins é melhorar a qualidade de vida das pessoas com perda auditiva Com as nossas soluções inovadoras Aparelhos auditivos desenvolvidos com a alta tecnologia suíça Discretos, práticos e que se adaptam perfeitamente ao seu dia a dia Rua Itabira, número 7, Centro, Poços de Caldas 3537136795 Avenida Marechal Castelo Branco, número 282, Centro, Mojiguassu 1933621581 O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom É preciso ter origem privilegiada Qualidade e carinho no cultivo E ter um sabor gostoso de verdade É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom Café Evoluto O café é gostoso por natureza Acesse cafeevoluto.com.br E saiba mais De volta com o Jornal do Sul de Minas Neste terceiro bloco Hoje entrevistando a doutora Giovana Dias Cabral Ela é radiologista Estamos falando a respeito do Outubro Rosa E esse projeto que acontece no Brasil inteiro E que principalmente as mulheres devem estar atentas Então, para as mulheres que estão nos assistindo agora E querem buscar algum auxílio O que devem fazer? Procurar o médico Procurar o postinho É a primeira coisa O postinho está encaminhando Sempre no outubro A prefeitura faz uma campanha mais efetiva Ela libera mais mamografias para o sistema Então, a gente tem alguns mutirões A gente consegue pegar uma parte maior da população Então, a primeira coisa é procurar o postinho Que o postinho vai te indicar Ou procurar o seu ginecologista de confiança E que junto com o preventivo do colo de útero Ele já vai fazer toda a parte da mama também Nesse momento de detectar De encontrou o nódulo A família tem um papel muito importante no estudo Principalmente, às vezes, o marido Embora homem, às vezes, é bom ficar mais distante Mas tem um papel importante Às vezes o homem estressa mais Tem um papel importante nessa atuação Esse apoio Qual que é o conselho para a família Com a mulher que, de repente, detectou ali um nódulo Detectou uma situação assim O primeiro conselho mais importante é Não se desespere Um nódulo na mama Não quer dizer que você tem um câncer Boa Então, esse é o primeiro conselho Ninguém Não se desespere Não precisa chegar todo mundo Chorando no consultório Se fazer uma onda ali Se comover Todo mundo ficar Ah, vai ter um câncer Não Achei um nódulo na mama É a mesma coisa da gente achar uma pinta Na pele Que a gente quer pesquisar Se aquela pinta Ela pode vir a se tornar um câncer de pele ou não Uma pinta estranha É algo estranho O nódulo na mama Ou as alterações na mama Elas são um sinal Agora, a partir do momento Que veio o diagnóstico do câncer de mama Aí sim Aí, a família é importantíssima Em todos aqueles aspectos Que a gente já comentou No fator psicológico, principalmente E não só no psicológico Porque aquela mulher Ela vai precisar de várias coisas Ela vai precisar de alguém Que acompanhe em alguns exames Ela precisa de um apoio Tanto emocional quanto pessoal Né? E é muito importante Filhos, pais E os esposos Todo mundo tem que estar com ela Nesse momento Conectada Com certeza E importante também Eu acho que essa fala anterior Que a senhora trouxe também No sentido de Desmistificar essa questão De medo das pessoas Não irem fazer um exame Para não se contaminarem Com radiação Isso não existe Isso aí é história Hoje em dia Hoje em dia os exames São super seguros As máquinas A tecnologia Está melhorando Para que nós possamos Ter mais segurança Mais tranquilidade Com exames mais precisos Melhor definidos Tudo isso Né? Com certeza Você não vai Deixar de fazer Uma detecção precoce De um câncer de mama Que é tão importante Que tem uma incidência Tão grande na mulher Pelo medo E pela fala De alguém aí Na internet Que nem é da área Nem nada disso Pensando que você vai poder Ter um tumor tireoide Isso é um absurdo Só em Esse ano Para 2016 O Inca Ele tinha Feito uma projeção Que nós teríamos 60 mil Novos casos De câncer de mama No Brasil Muita coisa É muita coisa Gente Muita coisa Não podemos brincar Com essa realidade Não podemos brincar E com certeza É o câncer mais incidente Na mulher E é o mais grave O que mais mata A gente tem que Diagnosticar ele Precocemente Para curar Porque tem cura Tá certo Chegamos ao final Quero agradecer a sua presença Viu doutora Giovana Grato Realmente Desejo uma boa continuidade No seu trabalho Felicidades Tudo de bom E transmito um abraço Para o Marcelo Seu marido Pode deixar Vou transmitir Muito obrigada Fico muito feliz Muito honrada E eu acho que é um trabalho Muito importante Eu faço esse trabalho Eu faço esse trabalho A conta gotas Todos os dias Com as pacientes Tanto no SIN Na Santa Casa Eu tenho um contato Muito direto Com elas nesse momento E a gente tem que Mostrar Quanto mais gente A gente falar Que boca a boca Olha Faça o seu autoexame Vai atrás Essa doença A gente vai conseguir E cada dia Diminuir Essa incidência Absurda Que a gente tem Tomara né Com esse trabalho Dedicado dos profissionais Da saúde A gente consiga isso E com a conscientização Cada vez melhor Da população E buscar o quanto antes Também o auxílio médico Jonathan Agradeço também A sua colaboração Tudo de bom Obrigado Zambrando Obrigado telespectadores Do Jornal do Sul de Minas Faça o autoexame Faça a mamografia E vamos detectar Esse problema Quanto antes Reduzir o índice De mortalidade Tem países aí Que não tem mortalidade Por câncer de mama Mais Então tá bom Eu me despeço Desejando para você Uma boa quarta-feira Amanhã cedo Estaremos de volta Um abraço E até lá